Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo para vocês, mais uma gameplay jogando dominó em dupla online. Hoje vamos ver aí se nosso parceiro vai ser bom, se vai ser mais ou menos, se vai ser profissional, né? A gente vai estar avaliando aí o nível do nosso parceiro jogando em dupla, beleza? Vamos lá, vamos para essa salinha aqui, vamos ver, está pesquisando ali, enquanto está pesquisando, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, caso não for inscrito, a playlist vai estar aí para você estar acompanhando, todos os vídeos da série, lembrando que esse aqui é o nono vídeo da série. Então vamos lá galera, começamos aqui, já apareceu o nosso oponente, lembrando que nós somos o time azul, beleza? Então vamos lá, o oponente à esquerda saiu de cena, a gente sempre vamos estar contando aqui a nossa mão, olhando aqui aparentemente não temos terno e nem quadra. O oponente aqui à direita tinha que ter quebrado a cena, por quê? O oponente à esquerda saiu com a cena obrigada, então as chances de ele ter cena são bem poucas, já que a gente saiu aqui com três cena, ok? Beleza, pode ser também que o oponente à direita não tenha cena. Neste caso aqui eu já vou virar a tua cena, viram só? Os dois passaram, aqui a gente só está com a cena só eu e o meu oponente à esquerda, a gente tinha que ver onde estava essa cena, então o nosso parceiro e nenhum oponente tem nenhuma das duas cenas. A cena só está comigo e com o jogador que saiu. Beleza? Então o jogo vai ficar um pouco mais difícil para a gente estar dando um passe nesse saidor, né? Agora ele pode virar dois ternos. Olha, acabou virando duas cenas, ok? Dois ternos a gente passava, mas a jogada certa ele ter virado mesmo duas cenas, porque a última cena agora é dele. Vamos lá. E essas jogadas sim, galera, de virar duas cenas, como eu virei, é uma jogada que você não precisa ficar com medo. Como o jogo começou com cena obrigada, agora ele pode fechar o jogo, não fechou, a gente passando. Como o oponente saiu com a cena obrigada, a gente tinha que fazer duas cenas. Agora vamos supor que ele saiu com quina. A gente não teria por que fazer duas cenas, porque a gente já sabia aonde ela estaria mais ou menos. Então é uma coisa aí que você tem que aprender a estar jogando também, a deduzir onde estariam as pedras. Aqui a gente já sabe que a cena de quadra está lá, a gente vai passar de novo. Não temos quadra, obviamente, iríamos passar. A nossa única chance aqui é que a gente tenha os pedras com poucos pontos. Caso o jogo feche, a gente pode dar poucos pontos para eles. Botou o duque. É, ainda temos chance de, pelo menos, meu parceiro bater. Porque se meu parceiro vira dois duques, ele sabe que nós não temos quadra. E a gente vai estar vendo agora a habilidade dele. Botou o liso. É, a duque de quadra que a gente precisava estava na mão do oponente à esquerda. Vamos lá. Eu vou sair o jogo agora. Não temos terno. Vou sair com a bomba de ice. O ice a gente vai ficar só com um. Então, saiu errado, manter problema. A gente ficou com o último. Eu ia sair com a bomba de liso. O meu mouse aqui está meio bugado também, né? O botão esquerdo dele. Nosso parceiro jogou ali quadra. A gente também não temos duque. O oponente à esquerda aqui jogou muito bem. Ele travou a minha saída, né? É uma coisa que eu sempre ensino para o pessoal. Vou botar esse liso. O liso é uma pedra muito boa. Aqui o oponente já botou um ice que nós saímos. Não era a pedra ideal. Caso ele tivesse outra a ter jogado. Nosso parceiro aqui jogou muito bem também, matando esse duque. Ele matou o duque. Se a gente virar dois ice, que for a pedra que saímos, conseguimos dar um passe no oponente. Ou ele pode estar liberando a última pedra. Só que a gente tem que ver que o ice vai entrar o terno que nós não temos. Então, é uma coisa importante. A gente já conseguiu dar um passe no oponente à direita. Nosso parceiro vai estar na vez, caso a gente passe. E a gente tem que jogar agora, evitando dele passar. Aqui a gente provavelmente pode passar, né? Se ele rolar uma bomba de terno. E esse ice aí vai entrar a quina. Vai entrar a quina. A bomba está aqui. Se a gente botar o liso, pode entrar uma quadra. Não, a quadra já está na mesa. A quina é complicado. Vou estar rolando essa bomba de liso. O oponente passou. O oponente não tem liso e nem ice. Ok? Conseguimos travar ele de novo. No liso e no ice. Já tomou dois passos. Nosso oponente à esquerda tem que passar. E o ice vai entrar a quina. Na quina a gente consegue jogar tranquilo. Nosso parceiro quebrou. Quebrou a quina. Se a gente virar dois liso, entra Senna e entra Duque. Duque nós não temos. O oponente lá rolou. É complicado essa jogada aqui. Deixa eu ver. Dois liso. Nosso parceiro pensou demais. A quina de quadra lá. Vou virar duas quinas aqui. A quina, nosso parceiro tem... Não, não jogou. Rapaz, incrível. Se ele jogou essa quina de ice e não jogou lá no liso, ele jogou errado. Porque eu já tinha passado. Não teria por que ele se preocupar comigo, galera. Eu estou jogando o jogo para dar um passo no oponente à direita. Então, uma coisa aí importante. Se eu sair o jogo, meu oponente passou, meu parceiro está na vez. Já tomou dois passos. Passamos também. Então, ele jogou errado. Não, não é que ele jogou errado. Está vendo? O Lise aqui, ele jogou errado. Ele tinha que ter botado essa cena. Se ele botasse essa cena, a gente ficava na vez, tranquilo. Batemos. Batemos o jogo ainda. Vamos lá. Nosso parceiro saiu de... O oponente saiu de bomba de quina. Na rodada anterior, o nosso parceiro jogou errado. Mas conseguimos recuperar, né? Que ele tinha um liso para ter jogado. Eu neguei e ele acabou passando. Não temos quina. Porém, esse ice aqui vai atrapalhar nosso oponente um pouquinho na volta. Ele provavelmente pode ter jogado e o último ice dele forma. O parceiro jogou bem, vai entrar a cena que a gente vai rolar. E é dura. Não passou, beleza? A gente tem uma grande chance de virar dois ice e ficar no jogo. Vamos lá. O ideal é o meu parceiro botar uma quina, caso ele tenha, né? Um liso de quina. Que ficaria bem fácil a gente estar virando. Acabou virando aí dois. Deixa eu ver aqui. A quadra vai entrar a quina. Aqui a gente vai fazer uma jogada para passar. Vamos estar... O terno pode entrar a cena. Então, vamos botar esse liso aqui. O terno, se a cena de terno estivesse na mesa, eu ia botar ele. Como não está, entrou a quadra ali. Será que entra o terno? Acabou entrando ali a cena que eu falei. Mas não tem problema. A cena entra a terno aqui para nós, tranquilo. O nosso parceiro passou. A gente vai estar rolando aqui. Essa bomba de quadra vai ser difícil nós bater com ela. Vai ser... Deixa eu ver. O terno vai entrar... É, a chance do terno entrar a quadra ali para nós é grande. Nosso parceiro tem que matar esse duque. Rolou a bomba de duque e acabamos batendo. Deixa eu ver aqui. É, meu parceiro tinha o liso. Tinha terno de liso. Terno de duque. Ok, 31 pontos. Nosso parceiro vai sair o jogo. Nós não temos terno. Terno. Três quina, duas cena, dois ais, três liso e o terno que nós não tínhamos acabou de cair. Como nós não temos terno, vou jogar aqui na pedra do meu parceiro. Infelizmente, mas não tem problema. Na volta, a gente se cair a cena aqui, né? Que é o único ais que nós temos. Na volta, a gente tenta botar esse ais. Como que a gente vai fazer isso? Nosso parceiro tem que botar uma cena aqui, ó. Se ele tivesse terno de cena ou quina de cena, ele poderia ter botado aí. Como ele saiu de ais aqui, e eu vou fazer, deixa eu ver aqui, dois duques. É, vou rolar só a bomba, porque duque entra ais, liso entra ais. E a quadra também, obviamente, entra ais. Então, nosso parceiro ainda tem chance de jogar. Claro que a chance da gente saber qual exatamente o ais está na mão dele é bem grande. Aqui ele já botou o duque puxando provavelmente o ais dele. Como a gente não tem a pedra que ele quer, a gente vai acabar quebrando o duque, botando um liso, que é outra pedra que ele provavelmente não quer. O liso ainda tem chance, né, de entrar o ais. Ó, ele rolou a bomba. Quem vai rolar essa bomba de quadra? Botou a cena. A gente aqui, galera, vamos numa jogada aí que seria o óbvio. Vou virar dois liso. A gente pode estar botando essa cena aqui também. Só que vou tentar puxar aqui o liso. Ó, meu parceiro passou, não tem problema. O liso aqui ainda é nosso. Por quê? Não, porque não tem problema. O nosso parceiro que tem que dar um passe nele aqui agora. Vou botar essa cena aqui novamente. A cena, se entrar a quina ia ajudar nós. Não tem problema, caiu a... Acabou caindo o quina de... Acabou caindo o terno. Nosso parceiro não conseguiu. A gente não conseguiu dar um passe nele. Era bem difícil. Tem que passar nessa quebra. Acabou batendo a cena. O passe que eu dei no meu parceiro atrapalhou. Com certeza. Essa jogada que eu fiz ali atrapalhou um pouco. A gente poderia... Ó, o ice que eu falei pra vocês que ele tinha, ó. Ele tinha um ice ainda, como vocês viram ali no final. Só que o oponente ainda também tinha mais um. O oponente aqui é à direita. Vamos lá. Nosso oponente saiu com cena. Essa cena aí, pelo jeito, vai ficar com nós de novo. Ó, o oponente dele já quebrou. As duas últimas cenas que tá fora é cena de liso e cena de quina. Botamos o ice aqui. Ó, nosso parceiro botou a quina. Não era pra ter botado. Ele negou o terno. Negou a bomba, no caso, né. Vamos estar colocando aqui esse liso. Essa cena, a gente vai... Agora meu parceiro pode estar rolando o terno. Ou pode estar matando. Aqui, se ele jogar na cena, viram só? Ele não tem terno. Então... Vou botar esse duque. E a gente vai estar tentando colocar essa cena na volta. E torcer pro nosso parceiro virar dois terno aí. Vira dois terno que a gente tenta ganhar o jogo. Vai lá. Vamos ver se você sabe jogar. Botou ice. Vou virar dois terno, né. Porque a pedra com o oponente tá correndo. Vai... Ela vai atrapalhar um pouco nós. Mas ainda assim a gente consegue entrar no jogo. Que pode vir quina fresca. A quadra fresca. A quadra já não vem. Passamos. Não tem problema se o ice for do nosso parceiro. A jogada nossa, ela ter feito isso mesmo. Agora a gente consegue pegar ele aqui, ó. No liso. Esse aqui tem duas pedras. E nosso parceiro matou a bomba do oponente. Passou de novo e nosso parceiro bateu. Aqui conseguimos recuperar o jogo, né. Vamos lá. Estamos com 54 a 57. A gente não tem uns quadra. Parece que toda mão que a gente joga sai uma pedra que a gente não tem. Temos três ice. Dois liso, né. Duas senas que nós saímos. Apenas um duque. Apenas um terno. Esse duque e esse terno a gente vai tentar segurar eles. A não ser que a gente joga. Obrigado. Acabou caindo ali o terno. A gente temos aqui a quina. Eu vou jogar a quina. Meu parceiro já tem que deduzir que eu não teria terno. Mas a gente tem. Só que como eu joguei na minha pedra. Meu parceiro tem que quebrar esse terno aqui. A lógica do jogo é essa. Uma lógica bem simples. Jogou bem. Gostei da jogada dele. Torcer para o oponente ter o liso. Não tem. Ok. Não tem problema. Duque vai entrar o terno que a gente não temos. A gente pode estar jogando esse ice. Porém é prejudicial para nós. Se a gente joga o ice de duque aqui. A gente já está jogando nosso último duque fora. E a gente deixando esse duque aqui. Entra exatamente a cena que a gente precisa. Nosso parceiro jogou bem. Gostei. Já vi que é um parceiro que joga não 100%. Mas ele aí já é um jogador que marca muito bem o jogo. Ali passou na quina. Quase que ela morre. Quase que nossa bombinha morre. O terno aqui. Infelizmente é a pedra que a gente estava correndo. Mas é a pedra que como eu falei. Essas duas pedras aqui. A gente ia estar segurando. Por elas serem filhas únicas. E vai acabar a gente ainda tentando bater com elas. Aqui se nosso parceiro quebrar a cena. A gente está eleito. Passou. Não quebrou. Se ele passa a gente conseguir ficar no jogo. E aqui deve estar com a bomba de ice. Se tiver com a bomba de ice. Bateram. E se a gente passar. Não passamos. Ó. Bateu. E a cena era dele ainda. Rapaz. O jogo está emocionante. Está emocionante. Quatro cena na nossa mão. Agora falta o duque. Infelizmente sempre falta uma pedra. Mas não tem problema. Kini quadra. Rapaz. Se cair a Kini Senna para nós. Aqui a gente está eleito. Se cair a Kini Senna. Ó. Será que vai cair galera? Kini Senna. Rolamos a bucha. Rolamos o bomba. Obrigada ali. Não teve jeito. Se cair. Kini Senna. Rapaz. Um. Dois. Três. Quatro. A única parte ruim aqui. Que a gente não temos o duque. Que realmente é a pedra que vai atrapalhar nós. Mas já vamos virar aqui logo. Virar duas. Senna. Entrou o liso. O duque a gente não temos. Torcer para não entrar liso de duque. Se não entrar. Está tranquilo. Entrou a bomba. Ok. Vai ajudar nós. Essa bomba aí ajudou muito nós. Nosso parceiro joga lá. Vamos ver aqui. Será que vai botar a Kina? Botou a Kina. Deixa eu ver. A Kina. Vai entrar o Ais. Eu vou rolar a cena. Porque se eu matasse aqui a minha cena. Para tentar deixar o meu parceiro na vez. Ia ser praticamente suicídio. Porque o Ais é bem mole. O Ais tem dois. Praticamente dois. Três Ais fora aí. Então a chance do nosso parceiro ter pelo menos um Ais na mão é bem grande. Agora sim a gente pode quebrar a nossa cena. Deixa eu ver a quebrada do liso. O liso vai entrar o duque. Que a gente não temos. Se a gente botar quadra. Nosso oponente pode virar dois termos. Então eu vou quebrar a quadra. Para abrir o jogo para o meu parceiro agora. Agora eu tenho que abrir o jogo para ele. Não adianta eu segurar a cena. Ele passou. Só que o oponente deu um passe no próprio parceiro dele. Acabou botando o duque lá. Como eu falei para vocês. O duque era a pedra que a gente estava correndo desde o começo. Nosso parceiro o ideal era quebrar esse duque. Ou ele fecha o jogo. Fecha o jogo que é melhor para nós. Isso aí. Ganhamos. Fechou o jogo. Jogou bem. Como eu falei galera. No final de jogo assim com três pedras. Duas. Não segura em pontas. Beleza? O oponente já passou na cena. A gente não temos terno. Toda mão falta uma pedra. Nós não temos terno. Vou botar o liso. Ih rapaz. O oponente passou também. Torcer para o nosso parceiro não quebrar a cena. Será que o nosso parceiro vai quebrar a cena? Porque também não tem liso. Quebrou. Meu parceiro não tem liso. Aqui não tem cena. E aqui não tem cena liso. Terno. A gente também não temos terno. Como a gente falou no começo do vídeo. Nenhum ice que a gente bota aqui. Vai entrar a cena do meu parceiro. Porque está tudo na nossa mão. Jogou errado aqui. Meu parceiro vai botar a cena. E eu vou botar o duque agora. Não vou botar a quadra. Porque terno e quadra está fora. E o duque e terno estão na mesa. Então o oponente não vai conseguir. Virar dois ternos para cima do meu parceiro. Isso aí. Meu parceiro jogou muito. A gente não tem duque. Duque ice está na mesa também. Uma pedra bem dura. Agora não tem jeito. Essa quadra aqui vai entrar o terno. Essa quadra aí caiu na hora errada. Nosso parceiro vai botar o duque. E o terno vai entrar aqui. Deixa eu ver. Quadra. A gente tem a chance de... Aqui. A gente quebrou nosso oponente no meio. Nosso parceiro tem chance de fechar o jogo. E a gente ganhar. Será que ele fecha? Isso aí. Jogou muito. O parceiro fechou. Ganhamos com 26 pontos a mais. Isso aí. Meu parceiro jogou muito bem. Temos uma hora aí que no começo do jogo jogou mais ou menos. Eu também tive alguns vacilos ali. Mas a gente foi mais pela estratégia. E aí mesmo assim conseguimos ganhar. Gostaram dessa série galera? Está no nono vídeo. A gente vai trazer o décimo vídeo dessa série para vocês. Breve. Breve. Beleza? Deixa o like. Compartilha. Se inscrevam. E até a próxima. Tchau. E fui.